Fala pessoal, você que já é inscrito aí no canal, que acompanha o meu trabalho, já chega deixando esse joinha, deixando esse like, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo muito relevante, um pouco diferente do que eu sempre trago aqui no canal, mas muito importante. Para alguns talvez saiba essa informação, mas muitos talvez não saiba. Você que está chegando agora aqui nesse vídeo, já se inscreva aí, ative as notificações aí, deixe seu like aí para ajudar o canal, certo? Então, dito isso, bora para o vídeo. Revisão do FGTS pode pagar bilhões para trabalhadores. Preste atenção, você trabalhador, você trabalhadora, talvez não saiba disso, até porque não é do interesse do próprio Estado, da União em se divulgar isso. Quanto menos as pessoas souberem, melhor para eles, porque esse recurso vai ficar nos cofres públicos. Então, você que trabalhou de 1999 a 2021, você que já recebeu, já sacou o seu FGTS, que não sacou ainda, que ainda está lá, preste atenção. Então, ouça com bastante atenção e vá pesquisar, depois que você vê esse vídeo aí. Depois que você vê esse vídeo, vá pesquisar para não dizer que é uma informação de qualquer jeito. Não é. Primeiro eu fui, pesquisei, trouxe aqui, trazendo aqui para vocês, porque a informação é importante. Então, é sobre o FGTS, né? Tem muita gente, pessoal, essa semana perguntando até o que era FGTS. Muita gente nem sabe o que é FGTS. E FGTS, né, é uma sigla, né? É Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Serviço, se você trabalhou de carteira assinada por um ano ou mais, você tem direito ao FGTS. Até menos, né? Porque é proporcional. Mas, se você trabalhou de carteira assinada, você tem direito ao FGTS. E se você trabalhou nesse período aí, você... Por quê? Eu vou explicar já. Eu vou ler o documento aqui, né? Para que todos fiquem cientes e... Fica a parte da situação. O FGTS é um fundo público administrado pela Caixa Econômica Federal por força da Lei 8.177-199 e é composto por contribuições compulsórias dos empregados com... dos empregadores, perdão, com 8% do salário dos empregados. Ele existe para resolver, para preservar ou para proteger o trabalhador em caso de despedida imotivada. Ou seja, demissão sem justa causa, né? Você que foi demitido sem justa causa, você tem direito ao FGTS. Que é aquele valor que desconta do seu salário todo mês, 8%, descontado do seu salário, vai para esse fundo, fica lá retido. A empresa é responsável por descontar e depositar esse valor em uma conta sua, que é aberta, criada em uma conta sua, no fundo da Caixa. E esse valor fica lá. Então, quando você é demitido, esse valor você resgata. Mas há uma multa de 40%, que aí vem outra questão. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para explicar melhor essa questão. Porque eu trabalhei já no financeiro, então não sou expert, mas um pouquinho eu sei, né? Porque eu trabalhava muito próximo da contabilidade, então sempre eu tirava dúvidas. Acho que me achava chato, porque qualquer coisa eu ligava, tirava dúvidas, enfim. Porque eu fazia pagamento, então mandava toda a documentação para a multabilidade. Na verdade, eu pedia para os contra-cheques, enfim, para o pessoal para fazer o pagamento. Beleza? Então, a lei do FGTS prevê o fundo que seja corrigido pela TR. Ocorre que a referida taxa ficou defasada desde 1999. Desde 1999, esse valor ficou defasado. Ou seja, de 99 para cá, todo ano, o salário vai aumentando. Você vê quanto era o salário em 1999. Em 2000, 2001. Vai aumentando o salário. E esse valor, esse valor que ficava lá, o salário era ir aumentando, essa cobrança de 8% em cima do seu salário, né? Claro, se, por exemplo, você recebia R$100,99, descontava 8%. R$8,99, para facilitar. Aí descontava R$8,99, que é 8%. Em 2000, você passou a receber R$150, descontou o mesmo R$8,99, que é R$10,12, né? Passou a cobrar R$12,00 em 2002. E aí foi aumentando. E aí, de acordo com o que o salário aumentava, descontava os mesmos 8% que ia acompanhando o salário. Só que assim, quando você era demitido, né? Esse valor que era repassado, era referente a esse, não aumentava, né? Não aumentava. Esse, como é que se diz? Não acompanhava, né? Então, ficava defasado por isso. Não acompanhava, ficou defasado. Não acompanhava, o valor ficava, os juros ali eram baixíssimos, então não acompanhava. Como eu disse, ficou defasado desde 1999, em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Eu acho que vocês já ouviram isso. Esse INPC é o que mede a inflação, né? E depois, já já eu vou falar também como é, porque talvez é uma dúvida, né? Como eu posso ver, eu posso calcular, eu posso saber se eu tenho direito ou não? Explicar, trazer aqui para vocês. Vou deixar o link aí disponível, enfim, né? Então, em 2015, o Supremo passou a admitir uma tese baseada no direito de propriedade, ou seja, na qual se observa que a garantia da propriedade pode ser afetada caso não haja a devida correção pela inflação. Portanto, a TR poderá ser decretada, perdão, poderá ser declarada inconstitucional por afrontar tal garantia da propriedade do crédito, né? Então, você que, como eu falei, já trabalhou nesse período aí, você foi lesado, o Supremo já votou, já aprovou, e não é porque ele é bonzinho, não, é porque tem que ser aprovado, beleza? Então, como é que você vai fazer para acessar, para saber se você tem direito ou se não tem, como é que você vai fazer? Você pode entrar com a ação, um advogado, ou também você, primeiro de entrar com a ação, se quiser consultar, você pode consultar, para depois entrar com a ação ou esperar, porque você entrando com a ação é mais rápido, né? É mais fácil, o advogado, o seu advogado vai explicar melhor. E você esperar, também não sei, em outros vídeos aqui eu posso trazer explicação nesse sentido, de o que é melhor, é você entrar sem o advogado ou com o advogado, né? Não consigo, até porque, depois que eu soube que eu fui, já baixei o aplicativo, tem o aplicativo, já baixei, já consultei, aí o que é que precisa? Precisa ser, baixar esse aplicativo aqui, né? Que é a ferramenta Lloyd, Lloyd FGTS, esse Lloyd FGTS, ele já calculou os valores gratuitamente para mais de 100 mil pessoas em todo o país. Já já eu falo o que é que precisa para, e falo passo a passo, beleza? Continuando com o nosso documento aqui, com o que diz, a revisão do fundo de garantia por tempo de serviço está aguardando decisão do Supremo, conforme eu falei anteriormente, né? Está aguardando, eu falei que já tinha sido votado, não foi? Mas está aguardando ainda, do Supremo Tribunal Federal, a Corte, que a qualquer momento pode, deve bater o martelo sobre a matéria, já decidiu anteriormente qual a taxa referente, referencial. É inconstitucional para correções monetárias de precatórios e débitos trabalhistas. Isso significa que, isso significa que milhões de brasileiros que tiveram saldo nas contas, que tiveram saldo nas contas, no período de 1999 até os dias atuais, tiveram saldo nas contas de FGTS, podem receber a diferença da correção monetária acumulada no período, caso entrem com o pedido na justiça. Ou seja, o que Deus vai entender aqui é que você tem que entrar na justiça, né? Menos mal, né? Já é alguma coisa. Para se ter uma ideia, no montante envolvido na questão, a ferramenta de cálculo, o Lloyd, o Lloyd-FGTS, já tem cerca de um, um, entenda bem, um bilhão acumulados em revisões calculadas. Um bilhão já foi calculado aí para, se for dividir aí, dá cerca de 100 mil pessoas, se for distribuir esse um bilhão aí, que já está calculado e que já, as pessoas, cerca de 100 mil pessoas, já sabem que tem direito e já sabem quanto é que vai retirar, né? Na prática, isso significa que mais de 100 mil pessoas de todas as regiões do Brasil já tiveram acesso a esse cálculo. Entendeu? Então, você não teve acesso ainda, vá lá, corra e veja se você tem direito, se não tem, quanto que você tem direito. Certo? É um serviço gratuito que pode ter acessado por meio de, né? Esse link, o link, eu vou deixar na descrição esse link, né? O link do site. É possível calcular o valor da revisão do FGTS de forma automática e, em seguida, com os valores em mãos, definir se entra ou não com o pedido na Justiça Federal. Ou seja, você vai entrar nesse... no Loid, você vai no site, vai fazer o cálculo, aí, de acordo com o que você tiver, lá de direito, até mesmo para não... se for um valor abaixo, né? não é viável você botar um advogado para... enfim... mas se for um valor que vale a pena, você bota um advogado para retirar esse dinheiro. Aí, você acessando esse link, o site, ou esse Loid, você vai ver o valor, vai ver se bota na Justiça ou não, né? Esse é o aplicativo, né? Vamos lá. Como é que usa o aplicativo? Então, só lembrando que qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode pleitear e pode consultar, pode saber, ver se tem direito ou não e entrar na Justiça. Qualquer pessoa. Não tem essa de hierarquia, nada não. Quando a gente diz qualquer pessoa pode pleitear, é porque qualquer pessoa mesmo. Por quê? Porque antes, né? Quando você... Para você entrar na Justiça, é... Para você entrar na Justiça, é... Você teria que... Se você perdesse a ação, você pagar os honorários do advogado e mais todo o... Né? É... Todos os gastos. Nesse caso, não. Porque você tem o Loid de FGTS, você já vai saber os valores que você tem, direito, como eu falei anteriormente, E sabendo esses valores, você vai decidir se entra ou não, né? Com o advogado na Justiça para pegar esses valores. Como eu falei, se for vantajoso, o valor, né? Para você pagar os honorários do advogado, ou... O acordo com ele, né? Pode se entrar. Se você vê que não é vantajoso, você deixa, né? Enfim, é... Fica a critérios. Certo? Então, foi isso as informações. Vamos... É... Como é que usa o... O Loid de FGTS? Eu não... Não domino ainda, não... Até porque eu estou aprendendo aqui com vocês também. Eu... Acabei de baixar de ir lá. Então, não... Não estou familiarizado ainda com o aplicativo, mas... É o nome. É esse aqui. Loid de FGTS. Loid de FGTS. Você vai baixar na Play Store, né? Na loja da Apple. Não sei. Como é que... Não sei. Mas... Estou falando, né? De acordo com o meu celular, com o que eu já fiz, já experimentei. Estou falando algo aqui que eu já fiz, né? Não estou dizendo aqui para vocês o que eu não sei. Estou dizendo o que eu já fiz e o que eu sei e o passo a passo que eu segui. Então, você vai... Baixar o aplicativo. Esse aqui. Na Play Store. Você vai baixar. Depois... Baixou. Você vai lá no aplicativo. Vai abrir. Vai marcar a caixinha que tem. Tem essa... Vai aparecer aqui. Aqui. Vai marcar aqui essa caixinha. Depois vai em... Clique embaixo. E aí vai. Aí vai pedir... Você vai fazer... Colocar teu nome completo. Teu e-mail. Aí... Vai... Pedir o teu... O nome e o e-mail. E... Os comprovantes. Os extratos de FGTS. Os extratos. No próprio aplicativo. Se você não sabe como é... Como... Adquirir esses extratos. Você vai... Vai baixar o FGTS. Extratos. O aplicativo. Um outro aplicativo. Para você consultar seus extratos. Aí você vai lá no... No... E vai inserir. Vai anexar esses... É... Os arquivos baixados. Os extratos do FGTS. Você vai anexar. E pronto. Aí vai fazer o processo. Aí ele já vai te dar. Valores. Vai fazer aquela consulta. Vai te dar valores. Quanto você tem direito. Enfim. Né? É super prático. Então... Não é nada demais. Que ela não possa fazer. Pode sim. Qualquer um pode fazer. Certo? Você tem um smartphone. Você consegue baixar. Consultar. É... Baixa outro aplicativo. É... Veja o... Seu extrato FGTS. Vai lá. Joga os extratos lá no aplicativo. E pronto. Beleza? Então dito isso. Vamos que vamos. Bora que bora. Não vamos deixar nada para o governo. Né? Se é seu. É de seu. De direito seu. Vá. Luta. Até porque. Ó. Só informação. É... Tem advogados aí. Um advogado. Me falou. Que tem pessoas que podem receber até 69 mil reais. Né? Tem direito a 69 mil reais. Né? Para as pessoas. Então. É... Talvez você tem direito a uma bolada e não sabe. Talvez você tem direito a uma bolada e não sabe. Beleza? Então. Dito isso. Se você não é inscrito ainda no canal aqui. Corra no botãozão vermelho aí. Se inscreva. Tem o sino das notificações aí. Aciona o sininho. Marque todos. Para todo vídeo que postar aqui no canal. Você é o seu primeiro a ser notificado. Certo? Deixe seu like. Deixe seu like. Para ajudar. Né? O canal aqui. Fico imensamente grato. Pelo seu like. E pela sua inscrição. Tá certo? Valeu. Boa noite. E até o próximo vídeo. Tchau.